Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Vamos cantar o fã, irmão E desde assim Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir com Jesus, quero subir Quem conhecia? Tem gente que conhece, então coloca-se de pé Vamos começar no bolo Vamos lá no bolo Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir com Jesus, quero subir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, com Jesus quero se unir Quem não é salvo por Jesus não pode Quem não é salvo por Jesus não pode Quem não é salvo por Jesus não pode Eu sou um salvo e por isso vou subir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir com Jesus, quero subir Quem não dá glórias a Deus não pode Quem não dá glórias a Deus não pode Quem não dá glórias a Deus não pode E não dá glórias a Deus porque eu quero subir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero vir com Jesus, quero sofrer Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Quem fala mal do seu irmão não pode Não vou falar porque eu quero subir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir com Jesus, que és o suprir Amém, irmão!